Adiantou, abre jogada lá pelo lado direito, no meio, a bola foi interceptada, já vem na boa, ali o Cláudio pra Tuchê, olha a jogada do Tuchê, dominou, olhou, bateu no gol, Daniel! Daniel faz a primeira defesa! A criança de falta de Tonho, vai ser autorizado pelo, a parte da partida que é o Adailton, autorizado, partiu Tonho, olhou, cruzou, a bola viajou, sobe a zaga, tira, ela cai lá no meio, Gustavo, olha o Euclidense e Gustavo, bateu no gol! Passou perto, hein? Valeu, palmas da torcida do Oribecer, passou beijando a trave do Jazar, que é Luciano Pinheiro, é o comandante, é a Champions League, olha o Emerson, Emerson cruzou, olha o gol! Gol! Tuchê, balançou o véu de noiva, balançou a roseira, bro, gol! Gol de cima, 1, Serra Vermelha, 0, Lagoa do Guedes, 1, Serra Vermelha, 1 também para o Massacará, bola no meio, bateu no gol, foi pra fora, hein? Que bomba do Dedé! Olha o pessoal lá do Monte Alegre, presente, alô meu povo do Bom Jardim, um abraço! Já, já! Só que o assistente já marcava irregularidade, hein? O assistente... Talisson lá no meio-campo, olha o passo errado, Tuchê ganhou, abriu o Emerson, limpou, bateu, isolou! Bruno Boca, o filho do Zé do Galo do Mestre Campos, cobrança de falta, bola fechada, sai já, já! Tonho isolou! Daniel! Agora faltou o cabo também do Tonho, ele citou a bola... O Alisson no meio com o Luan, é os meninos do Aribissé, Luan perdeu, olha a bola do Michel, vai bater no gol! Daniel! O moleque abriu, olha e bate! Daniel segurou o filho, tem o Tonho, tem o Nenê, Tonho, autorizado, Tonho, direto no gol! Já, já! Soltou, olha o Alisson, pode bater no gol, o Alisson levantou, a bola passou, na direita, Dedê, Dedê, já, já! Segura, já, já! Chegou primeiro aqui o Michel, antes do Michel chegou o Talisson, Talisson virou atacante, agora vem na direita com o Boca, Boca lá pra Juan, subiu ali o zagueiro, tirou, Talisson vai bater no gol! Golaço! Gol! Talisson balançou o vel de noiva!